O meu samba, o meu anel de bomba E trago a quem mereça usar Eu vou citar No meio do poço piando Na escola vendendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixar o salmista mais novo O meu pedido final, final Antes de me despedir Deixar o salmista mais novo O meu pedido final Só quem gosta do seu braço, solta a voz Não deixe o salmão morrer Nem deixe o salmão acabar O morro foi feito de salmão De salmão pra gente salmão Não deixe o salmão correr Não deixe o salmão correr O morro foi feito de salmão De salmão pra gente salmão Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar O morro foi feito de salmão Junto com o meu samba O meu anel de palma Entrego a criança usar Eu vou citar No meio do poço piando Não deixe o salmão correr O morro foi feito de salmão Mas no carnaval Antes de me despedir Deixar o salmista mais novo O meu pedido final, final Antes de me despedir Deixar o salmista mais novo O meu pedido final, final É como se fosse parabéns pra você Vai! Não deixe o salmão correr Não deixe o salmão acabar O morro foi feito de salmão De salmão pra gente salmão Seu meu anel Não deixe o salmão correr Não deixe o salmão acabar Não vai poder suceder Aí não deixe o salmão Descora pra gente salmão